Olá, meu nome é Matheus Portugal. Hoje eu vou tratar de retirar aqui o invólucro desse contrabaixo que estava de quarentena. Os instrumentos também precisam de quarentena. Então eu vou explicar como é que eu fiz um pouco desse processo. Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar esse plástico, esse plástico filme. Ok, gente? Foi bastante plástico filme, né, gente? O contrabaixo é um instrumento enorme. Então, é mais fácil fazer isso em pé. No chão, às vezes, até melhor. Vou liberar. Então, gente, aqui eu vou tirar o plástico. Eu coloquei um saco na parte de cima, ficou mais fácil. Vou pegar na tesoura. Ok. Eu pretendo aproveitar um pouquinho esse saco para outra coisa. Então eu usei aqui a essência de terementina. Liberar essa voluta dele. E aqui eu vou tirar do corpo. Então eu usei plástico filme. Tem um plástico filme mais grosso, tá, gente? Aí a gente passa ele aqui. Vai ser um instrumento inteiro, né? Agora ele já arrancou um pouquinho, porque eu já comecei a retirar aqui. Tem um pedaço já tá meio rasgado e tal. Mas eu deixei noventa dias, então, de quarentena, na verdade, deu mais do que isso. Mas a gente tem que pensar sempre no prazo de reprodução do cupim. Porque o cupim, ele tem uma vida útil, só que ele choca os ovinhos, e os ovinhos, eles podem nascer. Então a gente tem que pensar em matar tanto o cupim que tá vivo, quanto aquele cupim que vai morrer. Que vai nascer, né? Só que a gente tira esse saco. Ou o instrumento fica limpo, né? Apesar de ficar esse tempo todo parado, fica bem limpinho. Pode ser interessante fazer isso de máscara, tá, gente? Mas a essência de treventilha que tinha aqui dentro provavelmente já evaporou. Então eu já me protegi, né, questão do vapor aqui. Matou foi o cupim, eu não vou morrer, eu não vou ter nenhum problema por conta disso. Então a gente retira. Eita! Agora eu vou tirar o resto do plástico. É muito plástico, gente. Infelizmente é assim que tem que ser feito. Deixa o dente que eu coloquei aqui. Isso é igual embalar a mala, né, gente? Tem quem... No aeroporto tem como embalar a mala. Então quem quiser pode pedir pra eles fazerem isso lá. Depois é só abrir um buraquinho. E colocar. Eu não tenho a máquina pra fazer isso, então eu fiz tudo manual. Dá mais trabalho colocar do que tirar, né? Aqui, ó, gente. Tá cheio de pó de cupim aqui, ó. A gente vê que ele tentou fugir, ó. Tá, gente? Mas eu consegui dar um jeito nele. Consegui garantir que ele... Que ele morresse de fato. Provavelmente eu vou ter que sacudir bastante esse baixo. Ele deve estar com muito pó ainda. Esse pó aqui já tá morto, tá, gente? Então não tem que preocupar com os outros instrumentos aqui na minha oficina, nem com a minha bancada. Isso aqui já não faz mais nada, não. Isso é o que ele terminou de comer. Provavelmente se eu virar o baixo, vai cair mais um pouco. Mas agora não tem mais nada aqui dentro. De bicho. Bom, aqui tá o nosso baixo. E agora livre de cupim. Ok, gente. Essa é uma das formas de tirar o cupim. Uma das formas menos agressivas. Mas existem outras formas tão pouco agressivas quanto. Uma delas é utilizar a água e o vinagre. Proporção um para um. Então, seria um litro de água para um litro de vinagre. Pelo menos, né? Você mistura. Vai borrifando, vai colocando nos buraquinhos. Isso vai evitar de acumular mais bichos. A gente também pode usar o ácido bórico. Vou deixar as receitas aqui. E a gente tem que ver que essas são um pouquinho mais agressivas. Mas também funcionam muito bem. E naturalmente, qualquer outro diluente também funciona. É o caso da terebentina. Que é o aguarrás vegetal. Que ele é feito da mesma forma que o breu, né? Que a gente usa para dar fricção, né? Da aderência no arco do instrumento. E ele é terpênico. Então, a terebentina serve para diluir o bem. Assim como outros compostos, como a benzina, etc. E o próprio aguarrás mineral. Lembrando que todos são compostos mais agressivos e mais abrasivos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não botar fogo no instrumento nesse processo. Então, muita hora nessa calma. Esse instrumento talvez volte aqui na oficina. Mas isso foram anos depois, né? Já passou um tempo bom, né? Na gravação inicial desse vídeo. E a gente tem que sempre estar olhando, né? Principalmente porque a gente não sabe se o cupim está no instrumento ou está no lugar que esse instrumento está. Ou próximo dele. Em outro móvel, em outro instrumento, etc. Tá certo? Então, deixa aquele like. Compartilhe esse vídeo. A gente costuma fazer live todos os dias. Se não, no mínimo a gente manda um videozinho aqui. E podem fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida. Que a gente responde dentro do possível. Tá certo? Uma saudação do mundo da música. Da luteria. É isso aí. Tomem cuidado. Vamos nessa. E agora tem muitos serviços. Fui.